É o dia da mamãe, mas é o paizão que faz show. É o paizão estiloso na área. Termondo atrás, camisa vermelha, mandando ver. É o paizão aí na área, na feira de São Cristão, mostrando a categoria para o mundo inteiro. Show aí. Ao vivo. Brick e party. Paizão feliz. A melô de carpinteiro. Jesus era carpinteiro. O conto de fada. É o carpinteiro. Olha o paizão aí. A mãe chegou. A mãe chegou. Não vai deixar isso sozinho não. Casal é casal. É, ao vivo, direto da feira de São Cristão. Para o mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, África, aonde a Arábia, todo mundo vai vir. O casal dançando na feira de São Cristão. Feira da paz, do amor, feira da mamãe, feira da família. Obrigado.